Vamos começar ali desde este voo. E junto com a Jordana, o Igor e a Rayane, fazemos parte da tripulação do Comandante Mega e do Primeiro Oficial Salgado. Dão as boas-vindas ao Azul 4124, com destino a Campo Grande. Nós já fechamos as portas, portanto, a partir de agora, todos os equipamentos eletrônicos devem estar em modo avião ou desligados. Eu peço, por favor, que a Fivera e o seu cinto de segurança coloquem a poltrona na posição vertical e fecham a travemizinha à sua frente. Lembramos que, por questões de segurança, para decolagem as tomadas serão desligadas. Por favor, desconectem carregadores e equipamentos eletrônicos. Como responsáveis por sua segurança e conforto durante toda a nossa viagem, pedimos mais um minuto da sua atenção aos procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir. E só um minuto da atenção dos senhores. Neste voo, informamos que o senhor Anderson Leonardo, do Grupo Molejo, encontra-se à borda deste voo. E todos nós estamos muito felizes pela sua cura do câncer. Assim tá bom demais! NOOOOOO! Deus te envolveu um salve de palmas! Dá logo, Anderson, Leonardo. Gratidão, você tá me envolvendo! Obrigado!